Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza natura, artesã e entre outras coisas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, as melhores promoções do ciclo 5 e do ciclo 6. Não vou focar nos kits, tem muito vídeo aí no YouTube falando sobre os kits, tá? Do dia das mães. Essas duas revistas são focadas para o dia das mães. Por que que eu não vou focar? Porque assim, gente, os kits, eles são específicos, né? Geralmente pra você conquistar lá os produtos que a natura oferece, você tem que fazer um tanto de pontos, tal, tal, tal. Então esse aqui não é o foco do meu vídeo, eu vou focar mesmo nas promoções que são da revista, além dos kits. Claro, vocês vão aproveitar os kits, vai ter muita promoção aqui, que as líderes de vocês vão falar. Nós já passamos aqui, na minha região a gente já tá no ciclo 6, mas como eu sei que tem regiões que estão no ciclo 5, eu vou falar das promoções também do ciclo 5, tá? Então, bora acompanhar o vídeo, vou tentar sim fazer bem sucinto, tal. E não se esquece, gente, se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, tá? Comenta aí se vocês gostam de ver as promoções, enfim, esse ano eu tô gravando todas as revistas, as promoções de todas as revistas da natura. Então o ciclo 5 é essa revista aqui, tá, gente? Como eu falei, tem muitos vídeos no YouTube falando sobre os kits. Vou focar nas promoções de dentro da revista, vamos ver quais são as promoções legais que tem aqui, além, né, dos kits. Tem aqui, ó, Kayak Aero Feminino, R$109,90, olha só, se você tem venda desse produto, aproveite, 30% de desconto. Nós temos aqui, isso aqui é muito bom, nós temos aqui o Crisca Flores, gente, R$97,90, ele tá como presente, provavelmente deve estar lá nos kits também. Mas eu vou mostrar porque, assim, ele fazia muito tempo que não vinha, tá? Um cheiro bem gostosinho, bem legal. Eu gosto da linha do Crisca também, é bem vendável. Deixa eu ver o que mais aqui, que tem na promoção. Nós temos aqui o Deo Parfum Essencial Ato, masculino. Gente, os essenciais são muito bons, pra quem gosta de perfumão, tá? Então olha só, ele tá saindo de R$254,90 por R$169,90. Bem cheirosão, gostoso, já vendido esse perfume. Ah, gente, ó, no ciclo 5 nós temos o perfume Natura Homem Tradicional por R$116,90. Esse perfume vende muito bem. 35% de desconto, tá vendo? Aí aqui nós temos promoção em quase, praticamente, quase todos aqui os produtos do Natura Homem, tá? Nós temos aqui, ó, creme de barbear por R$36,90, temos óleo de barbear por R$58,80, temos gel de limpeza R$39,90, hidratante anti-sinais R$79,90, pomada modeladora R$44,90, shampoo 2 em 1 R$29,90. Eu vendo bem também esses produtos da linha do Natura Homem, olha só, gente, porque são produtos excelentes. O Kayakero masculino tá seguindo a mesma promoção do feminino, 30% de desconto, R$109,90. Temos aqui na sequência, Sintonia Noite, gente, ele é bem cheiroso, né? De R$183,90 tá saindo por R$139,90, exclusivo neste ciclo, então é exclusivo no ciclo 5. Aí nós já entramos aqui em maquiagem, está promocionado o batom extremo conforto mate, R$39,90, economiza R$10,00. Esses, nossa, esses batons de vana são muito bons, gente, eles são maravilhosos, muito bom mesmo. Se você vende produtos de maquiagem, nossa, aproveita. Temos aqui o blush líquido Cushion, R$67,90, nós temos sombra líquida fixa, R$69,90, são produtos novos, por isso que estão com esse valor mais elevado. Temos também aqui na promoção, batom extremo conforto R$39,90, lápis labial multi R$34,90. Temos aqui também um kit exclusivo, combo de una complemento batom extremo conforto e lápis labial R$67,90. Gente, a linha de una não tem o que falar, é uma linha, assim, muito, muito boa. Ela, assim, nossa, é extremamente maravilhosa. Temos, então, aqui, ó, os lápis, né, R$39,90, lápis pro labial. Nós temos aqui, possui aplicador que pode ser usado para contornar e preencher os lápis. Nossa, muito bonito, gente. Então, R$39,90, olha só. Ó, são muito lindos. Eu já vendi muito produto de una também. Temos promocionado aqui também base fluida HD, R$99,90. Temos base mate, R$68,90. Aqui explica a rotina, né, pra fazer a maquiagem, bem bacana. Sempre leiam, gente, as informações da revista, porque isso aqui são informações que a gente pode usar com o nosso cliente. Então, assim, vale muito a pena o conhecimento. Você conhece mais sobre os produtos. E mais que nós temos aqui promocionado. Entrando em faces, nós temos aqui os batons Color Hydra. FPS 8, R$23,90 a cada. Diversas cores. Já vendi também vários desses batons. Temos aqui pó compacto mate, R$47,90. Olha só. Temos aqui promocionado máscara, R$24,90 de poros. Hidratante facial pele mista a oleosa, R$27,90. E hidratante facial pele normal a seca, R$27,90. Aqui nós temos também linha Cronos. Protetor anti oleosidade, FES 30, redutor de poros, R$69,90. Temos cero noturno anti oleosidade poros, R$137,90. Cronos também, não temos o que falar. É uma linha que é inigualável, gente. Uma linha, assim, que estupenda. Temos aqui Cronos Elixir, redutor de rugas, R$124,90. Dando sequência, nós temos... Entrando aqui, em cuidados diários. Nós temos aqui como lançamento, que seria relançamento, seria de avelã. O kit, o hidratante mais o refil por R$74,90. Nós temos o creme ultranutritivo, R$50,90. Percebam que mudou aqui a embalagem. Olha só. Então, reformularam ali, né, a embalagem. Temos promocionado também da linha de cereja e avelã. Combo todo dia com três desodorantes, R$53,80. Óleo bifásico, R$35,90. Sabonete em barra, R$26,90. Todos da linha de cereja e avelã. Olha só. Temos promocionado também um combo de capim-limão e hortelã, que é o hidratante completo. E mais uma caixa de sabonete, R$74,90. Temos promocionado também creme de pés e mãos de Noz Pecan, uma unidade R$26,30, duas unidades R$19,70. Quarenta por cento de desconto. Gente, esses cremes vendem muito bem. Quem puder aproveitar aí as promoções. O cheirinho também é muito gostoso. Temos promocionado aqui também a caixa de sabonete de cereja e avelã, que eu já falei. E Noz Pecan, R$26,90. Do lado de cá, nós temos óleo desodorante corporal, rosas e amêndoas, uma unidade R$71,90. Duas unidades por R$60,90. Se você tem venda desse produto, aproveite. Então, olha os sabonetes e os óleos 7. Nós temos aqui os lançamentos, relançamentos de Ucuba. Eu gosto bastante do cheiro desse produto. Temos manteiga reparadora para corpos e áreas ressecadas, R$61,90. Temos aqui polpa hidratante para mãos, R$24,90. Temos conjunto Ucuba, que é a polpa mais o refil R$88,90. E temos a polpa desodorante de 200ml, R$42,90. Então, ó, a linha toda de Ucuba, gente, promocionada. É um produto bem cheiroso, assim, ele é bem consistente. A hidratação, gente, é supimpa. Já usei, por isso que eu estou falando. Aqui nós temos também na mesma linha um sabonete líquido, hidratante corporal. Você compra o completo e ganha o refil R$47,90. E nós temos também a caixa de sabonete, que está R$34,90. Todos da linha de Ucuba, tá? Dando sequência nas promoções, temos caixa de sabonete aqui, cremoso e esfoliante, R$34,90. Esses sabonetes de Eco, gente, são, nossa, maravilhosos. Temos promoção aqui também na linha Murumuru, refil de shampoo e condicionador. O shampoo tá R$29,90 e o condicionador tá R$32,90. E nós temos também o conjunto Patauá, aqui de 100ml, shampoo e condicionador, por R$49,90. Olha só. Ah, que legal, gente. Nós temos agora a nova linha de prolonga cor por até as semanas, que é brilho e proteção da cor. Então, todos os produtos da linha aqui estão promocionados. Shampoo revitalizante R$33,90, condicionador protetor R$35,90. Máscara de blindagem R$51,90. Spray anti-desbotamento e brilho R$52,90. É Lúmina, gente. Lúmina é maravilhosa também. Lúmina, assim, são produtos de alta qualidade. Muito difícil para uma pessoa que não gosta de Lúmina. Eles são, assim, produtos muito bons. Temos promocionados também conjunto shampoo e condicionador cabelos secos. São os refis R$43,90. Aí nós temos aqui também separados, né? Nós temos aqui refil do shampoo cabelos secos R$25,90, condicionador R$27,90, máscara R$38,90. E temos também o creme de pentear R$29,90. 35% de desconto, né? Olha ali naquele combo, que legal. Temos promocionado também shampoo reequilibrando anti-caspa R$34,90. Nos próximos ciclos serão essas capinhas, né? Dos produtos da linha de Lúmina serão repaginadas, tá, gente? Vai ficar também mais bonito ainda. Aqui nós temos, ó, cabelos cacheados ou crespos, a gelatina de definição e brilho por R$36,90, condicionador R$36,90, óleo multifuncional R$49,90. Da linha de Plante nós temos hidratação reparadora, os refil, shampoo e condicionador por R$29,90. Gente, tá um valor muito bom. Aí aqui separados nós temos shampoo R$19,90, refil, refil do condicionador R$20,90, refil da máscara R$31,90. Se você usa essa linha, vale muito a pena investir. E se tem também clientes, né? Agora essas promoções aqui eu amo, gente, que são aquelas de produtos de todo dia mesmo, né? Olha só, nós temos desodorante Natura, duas unidades R$24,90, três unidades R$22,70, quatro unidades R$19,90. Desodorante feminino Luna e caiaque Oceano. Masculino Natura Homem e caiaque Oceano. Do lado de cá nós temos o Del Corporal, mais o refil promocionados, R$34,90. Caiaque tradicional, feminino, aero e aero feminino também. Exclusivo neste ciclo. Então, ó, olha só, R$46,90 cada com o refil. É isso mesmo. Tá mostrando aqui a promoção em cima. Aqui e ali são os rolôs. Desodorante em creme também tá promocionado, duas unidades R$25,90, três unidades R$24,50, quatro unidades R$21,60. Todo dia sem perfume, flor de lis e nós picar em cacau. Esses produtos diários, geralmente a gente vende muito bem. Aí aqui nós temos sabonete cremoso para a mão, R$51,90, Natura Erva Doce, com o refil, tá? Olha só. Ai, gente, eu amo o cheiro. Isso aqui é muito bom. Protetor solar nós temos aqui, facial creme, então R$75,90 cada, tanto para pele oleosa, né, e pele seca. Temos aqui também noção protetora RPS 30, R$69,90. Eu não sou de falar muito sobre esses produtos, porque aqui eu não tenho tanta venda, tá, gente? Aí aqui nós temos a fragrância cítrica floral, que é a nova colônia para a mamãe, do mamãe bebê. Olha só, tá saindo no valor de R$62,90. Bem chorazinha, já senti o cheiro lá no evento. Temos o lenço umedecido, R$1,26,90, R$2,25,40, R$3,21,90. E também temos os refis de shampoo e condicionador, um refil R$28,20, R$2,26,60, e R$3,24,90. Olha só. Estou mostrando as melhores promoções do ciclo 5. Temos aqui promocionado também o blolo sabonete R$25,50 e os refis do Tonhoi-Oi. Cabelos cacheados e cabelos lisos. Um refil R$20,70, dois R$19,60, três R$17,30. Embaixo nós temos os condicionadores também, R$24,20, dois refis R$22,80, três refis R$20,10. Então, quanto mais você compra, mais barato fica. Sempre de dois em dois, ou três em três, tá? Geralmente aqui, três em três, sai mais desconto. Aí, aqui nós temos a bolsa do Crer pra Ver, R$89,90, caneca R$29,90, necessário R$35, R$36,50. Então, essas aqui, gente, são as promoções do ciclo, tá? Eu lembro que eu falei pra vocês que eu não ia focar em presente, né? Agora eu vou pra revista do ciclo 6, que é essa daqui. O que muda de uma revista pra outra? No ciclo 5, os valores dos kits de dia das mães estão melhores, estão mais baratos. No ciclo 6, já estão mais caros. R$10,00 mais caro. Então, assim, se você puder aproveitar no ciclo 5, aproveite, porque ali tá melhor. Então, o que muda, sim, né, também, é que alguns kits, né, nessa revista do ciclo 6, não estão na revista do ciclo 5. Então, se quiser aproveitar, aproveite. Vou focar também nas promoções. aqui na minha região, aqui na minha região, a gente tá nessas, né, no ciclo 6, como eu falei pra vocês. Vamos ver o que que está promocionado aqui também. A maioria aqui das primeiras páginas são dos kits. Aqui. Nós temos de promoção um frescor de açaí feminino, se você tem venda desse produto, aproveite, R$77,50. Nós temos águas, aqui, águas lírio e águas violetas. É... Águas violeta, uma unidade R$77,50, duas unidades R$62,90, com 35% de economia. Olha só. Na sequência aqui, nós vamos ter Humor Online, feminino e masculino, R$97,90. Aí nós temos geleia de banho, R$32,40. E o hidratante, iogurte hidratante, por R$34,90. Então, essa aqui é a linha Humor Online. Bem cheirazinho também, gente. A linha do Humor também é bem gostosa. Temos Paz e Humor por R$97,90. Esse perfume muito gostoso. Eu tenho um conhecido que trabalhava com perfume, gente. Um amigo que faleceu, que ele amava esse perfume. Morreu super jovem. Temos aqui o essencial exclusivo, R$169,90, 30% de economia. Temos aqui a promoção, uma unidade do Naturome ou Dom ou Elo, R$139,90. Duas unidades, R$119,90 cada. Então, 40% se você levar duas unidades, claro. Tem que levar mais unidades pra ficar mais barato, né, gente? Sempre de dois em dois nessa promoção. Temos aqui também promocionado Kayak, gente. Kayak tradicional. Nossa, vendo muito. R$14,90. 35% de economia. Esse aqui vale a pena investir. Porque aqui na minha região é muito quente. É uma região, assim, muito abafada. Então, tem que ser perfume fresco. Perfume gostoso. É um perfume que eu não me arrependo de investir, gente. Biografia Encontro, R$124,90, exclusivo neste ciclo. Entrando em maquiagem e rosto, nós temos aqui o lançamento do batom gel Lip Stain vermelho. Temos aqui o batom CC Hidratante vermelho 4C, R$49,90. E o Lip Stain vai estar R$43,90. E temos em cima também o batom mate transferido vermelho 2M. Então, são todos vermelhos. R$49,90. Olha só. Se você gosta de vermelho, aproveite. Então, aqui, tá, né? Fala novamente da promoção, mesma coisa. Continua. Nós temos a Bruma Hidratante, R$58,90. Muito boa, gente, pra usar no rosto. Tanto pra fazer maquiagem, quanto pra você hidratar a sua pele. Temos promocionado também aqui lápis retrátil para os olhos, a prova d'água, R$49,90, que é aquele que tem essa outra pontinha aqui. Ó, ele tem uma pontinha diferente e embaixo tem um diferente também. Vamos ver agora. Ah, sim. Temos a promoção no bate longa duração, né, o bate longa duração, que é o batom da Faces, R$31,90. Temos aqui também aqueles que a gente ama, que é os Multimix cremosos ou, é... Temos aqui também os Lip Tint. Os cremosos tá R$15,90, Lip Tint R$17,90. São batons baratos, gente, mas assim, sai muito, tá? Eles saem muito, muito, assim, é muito legal. A marca de Faces é muito boa também, gente. Não fica atrás de Una, não, tá? Una é mais sofisticada, vamos colocar dessa forma. Temos aqui máscara Volume Fever R$24,90. Se você não tem dinheiro pra investir numa marca mais cara, parte pra Faces. Corretivo Checkmate R$24,90. Refio de pó compacto mate R$32,90. Refio pó compacto translúcido, tem gente que ama isso aqui, R$24,50. Por quê, gente? Porque combina com tudo. Entendeu? Um produto combina com tudo. Eu já usei, eu já sei muito bem o que estou falando. Então aqui tem a base mate. Na sequência nós temos Cronos. Olha só. Cronos Super Serum Redutor de Rugas R$153,90. Deve ser muito bom. Olha só. 30% de desconto. Continuando. Refio do Cronos Água. Ai, gente, eu amo esse produto. Ele é muito bom. Ele deixa a sua pele sedosa, hidratada. Muito bom mesmo. Dá pra usar antes, depois da maquiagem, do dia a dia. O menor preço do ano, tá, gente? Eu sou suspeita de falar porque eu uso esse produto aqui e eu sou apaixonada. Quando eu entrei, eles estavam formulando ainda esse produto, assim. Então foi muito, muito legal você ver, né? Se você sentir pegar. Eu fiz curso na época que justamente, né? Porque lançaram. Levaram pra gente provar, usar no rosto. Enfim, a Natura é maravilhosa. Ela faz esses treinamentos, assim, a gente... Nossa, a gente fica envolvido. Você sente o produto, você cheira. E é isso que é legal. Temos aqui também o Serum Intensivo Multiclareador 128,90. Cronos. Continuando o tema, refil de espuma de limpeza 30% de desconto, 46,90. Entrando em cuidados diários, nós vamos ter os hidratantes de ameixa... Não, amora vermelha e jabuticaba. Duas unidades, você paga 68,90. Eu vendo bastante essa fragrância também. Já usei, é muito boa. A gente é muito cheirosa, muito gostosa. Aí temos promocionado também o refil. Seria Javelan, 34,90. Na sequência, temos aqui o Kit Toda Noite, que é o hidratante 400ml e o refil, 74,90. Embaixo, nós temos o Kit Todo Dia também, que é o hidratante 200ml mais dois sabonetes daqueles massageadores, 47,90. E nós temos o creme nuvem relaxante por 55,90. Gente, eu já usei todos também e vou falar pra vocês, é muito bom. Nossa, relaxa muito. É muito bom. Depois, no destressante de trabalho, que você quer relaxar, que você quer descansar, dormir em paz, sabe? É a linha perfeita. Temos promocionado também sabonete líquido, Seria Javelan, 43,90. Compra completo, ganha o refil. Seria Javelan é indiscutível, é uma fragrância assim que, muito boa, muito boa mesmo. Vende muito agora no inverno. Temos promocionado, então, sabonete em barra, chá de camomila lavanda e tamere canela, 26,90. Aí, do outro lado, nós temos seve, pimenta e cereja, não, amêndoas de cereja, perdão, e temos amêndoas doces intensas, 1,72 e 2,61 reais. Continuando, temos, entrando aqui, em Ecos, nós temos a linha Amazô. Essa linha Amazô, nada mais é do que aquela linha de moça, só trocou o nome, gente, e tem produtos novos na linha. Então, temos aqui, poupa hidratante de mãos, 37,90, uma caixa com duas unidades de sabonete, 21,90, temos o óleo trifásico corporal, 59,90 e o sabonete líquido corporal, por 32,90. É bem cheirosa, quem gosta daquela colônia de moça, hidratante, é aquela linha, tá, gente? Muito gostosa. Promocionada, nós temos também a polpa de açaí, temos duas aqui, polpas, né, por 88,90, temos a caixa de sabonete de açaí, 34,90, se você gosta dessa linha aqui, ou tem clientes que gostam, invista, aproveitem. Temos os refis das polpas, maracujá, castanha, diroba, tucumã, com 35% de economia, uma unidade, 55,90, duas unidades, 41,90. Então, se você compra de dois em dois, vai sair mais barato. Essa época é boa pra investir quando saem essas promoções, né, gente? Continuando, então, nós temos a linha Pataua Antiqueda, Refil do Shampoo 30,90, Refil do Condicionador 32,90, do grande, tá, gente? Ó, por que eu tô falando do grande? Porque às vezes vem aquelas miniaturas, tá? Temos aqui também um exclusivo neste ciclo, Antiqueda e Crescimento, nós temos a máscara, 19,90, máscara reparadora, 19,90, e reconstrução de danos, 19,90. Então, é um trio, né, gente? É isso? É. Aí, se você compra o trio, você paga 59,70. 30% de economia, olha só. Elas foram menores, né, do que o da linha. Temos promocionado aqui a linha de Antiqueda e Crescimento, a, como eu falei pra você já, da, né, da máscara, 19,90. Temos o Céu Noturno Antiqueda, Crescimento, 64,90. Máscara Antiqueda, normal, 54,90. Temos aqui, eu comprando shampoo ou condicionador, você ganha o refil, 46,90. Shampoo, condicionador, 49,90. Gente, essa ali é muito boa. Minha mãe tá amando. Os cabelinhos delas voltou de um jeito, cresceram também. Muito boa. Temos aqui, cabelos quimicamente danificados, você comprando conjunto, shampoo e condicionador refil, você paga 44,90. Exclusivo neste ciclo. Aí, separado, nós temos shampoo, 25,90. Condicionador, 27,90. Refil, né, claro, 38,90 da máscara e máscara regeneradora, já falei que é 19,90, que é exclusivo neste ciclo. Pra quem usa essa linha e quiser aproveitar os refis, essa é a oportunidade. Temos promocionado aqui também a revitalização pós-química. Shampoo, refil, 17,90. Condicionador, 19,90. E máscara, 29,90. Olha só. Ah, entramos numa parte muito boa dos desodorantes. Refil de delcorporal. 1 por 30,90, 2 por 27,90, 3 por 20,90. 40% se você comprar três unidades. Aí nós temos Meu Primeiro Humor, Erva Doce, Caiaco Oceano e Caiaco Oceano Masculino. Aí, do outro lado, nós vamos ter a promoção de Rolons. Então, ó, duas unidades, 24,20, 3,22,70 e 4,19,90. Se comprar quatro unidades, gente, vocês vão pagar mais barato. Então, quais são? O algodão, a mora vermelha, todo dia, como é que seria? Tâmara, Homem Sagaz e Homem Dom. Esses produtos do dia a dia, geralmente, assim, a maioria vende muito bem das construtoras, tá, gente? É muito raro uma que fala que não vende. Temos aqui promocionado quatro desodorante em creme do Erva Doce, R$ 86,70. Também vende muito esse produto, se você puder ter no seu estoque. Aqui tá mostrando novamente o trio de erva doce dos refis, né, de do corporal. Então, ó, R$ 20,90 se você comprar ali três refis. É que tá numa página específica da linha de erva doce, olha só. Aqui também, novamente, nós temos a colônia da mamãe, da mamãe bebê, R$ 72,90. Na sequência, nós temos o creme preventivo de assadura, R$ 39,90. E três refis aqui, se você comprar, do sabonete líquido, R$ 72,80. O óleo massageador, né, do bebê, R$ 43,12. Esses produtos da linha do mamãe bebê a gente tem que pegar realmente na promoção. Porque eles têm um valor, né, gente, mais alto, né. Aqui, 40% de economia, banho de chuva, água de colônia, infantil, R$ 58,14. Na outra página, nós temos mistureba, sabonete e barra sortido, R$ 34,11. E embaixo, nós temos a refil, Vapt, Vup, shampoo 2 em 1, R$ 24,21 unidade, R$ 21,52, R$ 3,16 e R$ 14. E a natureza também é bem gostosinha para criança. E por último, nós temos aqui a Clante, do Crê Pra Ver, bolsa Clante, R$ 29,90. E a frasquinha térmica, R$ 54,90. Então essas foram as promoções, gente, do ciclo, ciclo 5 e 6. Vou colocar aqui, 5 e 6. Não foquei nos presentes, como eu falei para vocês, porque fica muito grande os vídeos e também assim, não tem muita loja, gente, tem muito vídeo falando sobre isso. Aí vocês vão poder fazer os pedidos de vocês, aproveitar o sarrafo, que é o Conquite da Natura agora. Lembrando que, agora o Espaço Digital não tem mais as mesmas promoções da revista, então vocês têm que ver lá as promoções do aplicativo. Se vocês forem comprar comigo no aplicativo ou no meu site da Natura, vocês coloquem os cupons abril 15 ou vanessa 15. Dá para usar aí uma vez por CPF, que agora são só 20 CPFs que podem comprar. Então cada cupom só podem ter 20 CPFs diferentes. A Natura andou mudando as regras, tá gente? Por isso que agora é meio assim, quando a gente for fazer vídeo a gente tem que fazer separado. Por exemplo, a gente tem que gravar as promoções que estão lá no Espaço Digital e depois a gente grava as promoções da revista, porque não são mais as mesmas, tá? Lá no aplicativo nós temos a aba de desconto progressivo, a aba de de kits, de produtos assim, então assim, são várias promoções de primeira compra, tal, 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 e a revista já segue outra linha. Então eles resolveram separar, não sei o motivo, não sei de nada disso daí, só sei que mudaram as regras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que gostou, deixe seu joinha, a gente se vê no próximo vídeo, gente, obrigada pela atenção, um beijão pra todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.